A população aguardava há muitos anos a duplicação desse trecho até Paissandu. Isso já é uma decisão, já está autorizada e vai acontecer a conclusão dessas obras o mais rápido possível. Eu não sei precisar a data, mas já está autorizada. A duplicação da rodovia inteira vai acontecer com pedágio, sem pedágio, privatizado? O que o governador tem a dizer? Olha, devo reconhecer que é um dos maiores pedidos da região noroeste do Paraná. Já nas primeiras visitas que fiz como governador no início do ano passado, em Umarama, um grande número de lideranças políticas, empresariais, religiosas, comunitárias, me abordaram pedindo a duplicação desta rodovia. E como é uma rodovia de mais de 250 quilômetros, de Maringá até Guaíra, inclusive com um trecho federal, então nós estamos avaliando, mas pode ter a certeza que os estudos estão acontecendo no governo e eu espero o mais rápido possível apresentar aos paranaenses. uma equação, um formato que permita a duplicação de todo esse trecho. Mas eu quero aqui destacar que nós não estamos de braços cruzados. Sou muito sensível às dificuldades que as pessoas enfrentam no dia a dia. Sou sensível a muitas pessoas que perderam as suas vidas por falta de segurança nessa rodovia muito demandada, um grande fluxo de veículos e nós já temos obras de intervenção. Além dessa duplicação Maringá-Paysandu, ao longo da rodovia também trechos de alargamento, implantação de acostamentos onde nem existia um acostamento e também as terceiras faixas. Então, a primeira medida, enquanto nós aguardamos a proposta de duplicação de toda a 323.